Para descobrir se André é ou não é arquiteto, se ele é ou não é cineasta, se Daniel é ou não é dançarino, se Elisa é ou não é escultora, se Luisa é ou não é literata, se Paulo é ou não é o pitô, afirmou-se o que segue. Está tudo aí. Em relação às afirmações anteriores, as afirmações 3 e 5 são falsas e as demais são verdadeiras. Dessa forma... Opa, questãozinha com a ideia do argumento. Esse é o jeito que eles cobram a tabela verdade, que eles amam cobrar. Técnica R, usa a tabuada lógica. Tabuada lógica. Vamos lá, usar a tabuada lógica aqui nessa brincadeira. Só que antes, galera, eu vou trazer para cá, porque ali vai ficar muito apertado. O André é... Então, Célia não, beleza? Eu vou dar uma abreviada. Célia não. Qual é a proposição 2? Daniel não. Não. Então, beleza. 3. Luisa. Então, Célia. E, beleza. Perdão. 4. Deixa eu mudar a palavra aqui. 4. André não. André não. E, Daniel. Então, Paulo. 5. Célia não. ou Elisa. Show. Ele falou que 3 e 5 são falsos. 3 e 5 são falsos. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. O resto tudo é verdadeiro. Tá? Vamos lá. 3 e 5 são falsos. Vamos ver aqui. Na 3. Para dar falso, Vera Fischer. Então, aqui Vera Fischer. Só que, olha só. Aqui, como tem o E, eu vou deixar... Não vou botar. Vou botar aqui em cima. Vou dar um espaço. Porque pode acontecer. Eu preciso ali. Vera Fischer. E o ou, para dar falso, tem que ser tudo falso, né? Então, aqui é falso. Aqui é falso. Show? Vamos distribuir, olha. Onde tem Célia? Lá em cima. Célia não é falso. Célia. Célia não é falso. Célia é verdadeiro, né? Onde tem Elisa? Elisa aqui é falso. Elisa aqui é falso. O que faz valer... O que faz dar certo aqui, tá? E agora eu vou lá para cima. Célia não é falso. Célia, então, não pode ter Vera Fischer. Então, o André, obrigatoriamente, tem que ser falso. Porque se for verdadeiro, vai mudar. Vamos ver onde tem André, galera. André está aqui, olha. André é falso. Show? André é falso. Beleza? André é falso. Aqui, André não é verdadeiro. Só que eu preciso ali, porque ainda tem o conectivo E. Só que a Elisa F está aqui. Elisa F está aqui. Célia, então, não pode ter Vera Fischer. Então, se aqui é falso, aqui tem que ser falso também. Daniel não é falso. Aqui está Daniel é verdadeiro. Correto? Logo, esse conectivo aqui do E, da frente, tudo V da V. Então, aqui tem que ser verdadeiro. Consequentemente, Paulo tem que ser verdadeiro. Por quê? Não pode ter Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, Paulo, obrigatoriamente, é verdadeiro. Achei todo mundo. Agora eu vou resolver. Vamos lá. Letra A. Daniel não é dançarino. Daniel não é dançarino. Falso. E. Luísa é literata. Luísa, verdadeiro. Só que no E tem que ser tudo V. Luísa não é literata. Falso. E. Paulo é pintor. Verdadeiro. Paulo é pintor. Paulo é pintor. É verdadeiro. Só que no E tem que ser tudo V. O resultado é falso. Estou atrás do verdadeiro. Tá? Letra C. Se Paulo não é pintor. Paulo é pintor. É verdadeiro. Paulo não é pintor. É falso. André é arquiteto. André é arquiteto. É falso. Se então Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer aí? Não. Então o resultado é verdadeiro. Marco V da Vitória na letra C. Questão 98. Letra C. 99. Letra C. Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercício, ele é separado por assunto. Então fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.